Vinho do Porto, vinho de Portugal, plus Dona Maria! E nasce o fruto, quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. E na vindima vão as cestas até cima, com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Suor do rosto, pra pisar e ver o mostro, nos legares do bom caminho, nos legares do bom caminho. Assim cuidar, faz-se o sonho fermentar, generoso como vinho, generoso como vinho. E pelo rio vai dourado o nosso bril, nos revelos de uma vida, nos revelos de uma vida. E para o mundo vão garrafas cada fundo, de uma gente enveidecida, de uma gente enveidecida. Vinho do Porto, vinho do Portugal, e vai à nossa, à nossa beira, mará, bará, porto. Vinho do Porto, vinho do Porto, vinho do Porto, vinho do Porto, vinho do Porto. E vai à nossa, à nossa beira, mará, beira, porto. Vinho do Porto, vinho do Porto, vinho do Porto, para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Por isso à festa não há gente como esta Quando a vida nos empresta uns foguetes de ilusão Bem afanfada nos miúdos, alcazarra vai-se o povo que se agarra para passar a procissão Que são atletas, corredores de bicicletas e baladas e discretos na boca de algodão E as barracas mais os copos nas casacas, os conjuntos, as receitas e outro brinde que se faz No meu deporte você viu neste caliço à licença da amizade em Portugal É o conforto de um amor tomado aos tragos que trazemos por vontade em Portugal Se nós quisermos entronar a pequenez, se nós soubermos ser amigos desta vez Não há champanhe que nos banhe nem ninguém que nos apanhe porque o vinho é português Vinho do Porto 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 É o amor de Deus